Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós somos professores de inglês, nossas aulas são focadas em conversação para os níveis básico, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão can't stand someone or something. Let's get started! Repita as frases em inglês. Não suporto ver sangue. I can't stand a sight of blood. Ele não suporta o chefe dele. He can't stand his boss. Ela não suporta o vizinho rico dela. She can't stand her rich neighbor. Eu não suporto leite. I can't stand milk. James não suporta a sogra dele. James can't stand his mother-in-law. Nice going! Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! And until next time!